Fala galera, estamos de volta com mais um Star Wars da Urube Club, que vocês estão vendo aqui, estou caçando aqui agora no cemitério, vocês viram lá, eu desisti daquele terceiro lá, porque o negócio ali, um dos bichos que é para matar é aquele dali, aquele dali, que é uma das missões aí, que ganha um, 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 só que, caramba, vocês viram lá, o bicho é impossível de matar, Eu tomei uma coça daquele bicho lá, eu preciso, ter um jeito para, vamos subir aqui de jeito, eu tenho que ter um jeito aqui para, de acabar com ele ali na, na xinxa, né, Tem que passar o ferro nele ali, com vontade, ali numa vez certa só O problema aqui Cara, como é que eu vou passar esse ferro do outro lado, não é isso? Cara, eu vou pegar a volta mesmo, tudo que eu não queria Eu vou pegar esse ferro do outro lado, acho que eu estava falando, gente, aquele negócio ali, bicho é sinistro, cara, aquele gato, o gato normal já não dá trabalho, o gato super crescido, que é aquele do... Que aquele outro que a gente... Vamos ver o que tem aqui Tá, só que eu não preciso saber Mas o que eu estava falando O outro, que vocês virem, o outro que é o do scorekeeper Ele é um pouco mais difícil, um pouco mais duro de derrotar derrotar. Aquele dali, gigante, mutante, eu acho que nem se eu botar o meu personagem com o máximo de dano que eu posso causar, eu não vou conseguir não. Cara, aquele bicho é muito sinistro. O negócio é ter espaço aqui pra vir pra cá, aonde eu peguei. Cara, tô entrando no meio da galera. Preciso pegar, eu preciso ver os animais. Preciso pegar esses animais daqui não. Preciso dos outros animais. Caraca, cara, o pessoal também, né, pra caramba. Tô vendo que vai ver que tá briga, tô vendo que não vai ter, vai ter hora aqui que eu não vou ter gente. Vou ter que dar uma volta aqui pra poder alcançá-lo. Passando no meio ali. Nem jeito não. O campo de travessia é esse aqui. Eu não tenho outro lugar que eu possa ir. Mas eu tenho como ir sem ser molestado. Não tenho como caçar por aqui. Vamos lá, vou entrar por aqui. Vamos lá, vou entrar por aqui. Sanctuary, tá. Possivelmente ele deve ter algum bicho pra cá. Repubicação trooper, traidor, não sei o que. Escambar a patro, o publicomando. Aqui é, então, aqui o negócio é repubicação. Beleza. Isso aqui eu quero. Cadê a cara da moda? Cadê a cara da moda? Cadê a cara da moda? Não, isso aqui é a fase cifra. Não, isso aqui é a fase cifra. Não, tá certo. A fase cifra contra... Isso... Cadê a cara que eu quero? Que não era isso. Cadê a cara que eu quero a outra situação. Por isso que a gente não tinha nada dizendo aqui do deles, né? Como eu não fiz essa... Eu não vou dar 100% no mapa? Tá Jedi, tá? Tá falando de Jedi. Mas eu tenho aqui... O negócio é encontrar dentre as poucas criaturas existentes... Nesse bendito mapa... Grupo phase... Eu não estou no grupo phase... E eu me lasquei... Então a gente vem aqui... Opa! O começo já encontramos aqui... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Starship Rayguard. Oh. Exausto Zone. Vamos lá. 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 Amém. Eu vou lá entregar o que eu tenho e não me venho o resto. Estar a curação. Olha só que bicho, cara. Não sei como é que eles pensam nisso. Eu acho assim impressionante. Para os caras pararem para fazer uma coisa daquela. Vamos lá. A gente está cá longe pra caramba. A gente está fazendo isso aqui. Vamos pegar aqui o mapa. Vamos pegar aqui. Vamos pegar esse aqui. Mal também, gente. Tem que tentar achar. Ele deve estar por aqui assim. De repente nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui eu não vi. Mas aí tem que ter paciência. Vamos lá. Vamos pegar o último. Vem pra cá. Chegamos. Vamos ver aqui então pra onde nós vamos. Vamos pegar o último. O cara entrou junto dentro de mim. Pronto. Vamos lá. Vamos entregar o que a gente tem. também vamos ver que tem Stalking a sketch vamos lá Hawking, vamos lá, sei lá Stalking a sketch a sketch a sketch a sketch a sketch a sketch mais um eu não sei o quanto que a gente precisa pra fazer a influência com com quiz and fast o negócio é exatamente esse o problema é que chegar ao nível de teste de influência tem muita emissão que vai ter que fazer pelo visto nossa, qual que é esse e agora são os chafones 3 agora dá pra entender 1 caraca, caramba 4 5 não tem mais é beleza eu tenho que caçar mais 5 vezes pra gente conseguir convenci-lo caraca, eu vou ter que fazer isso tudo de novo gente, eu vou ficando por aqui eu vou caçar isso tudo de novo vai ser melhor do que eu sair por essas outras missões aí pelo mundo da foda ficar caçando esses outros aí na casa ainda mais aquele aquele bichão lá que a gente viu lá aquilo ali vai ser o cão ficando manga certo gente, gostaram? dê seu like, se inscrevam no canal até a próxima com mais vídeos, valeu tchau